Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao canal. Fala, Marcelo. Não, não, não. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, hoje eu vou gravar aqui com a webcam que eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa muito bacana que chegou. Lembrando que hoje é dia 4 de abril, sabadão, mano. Tá, vamos dizer até aqui no Free Fire. Sou no meu Free Fire na conta principal, cara. E já vou pedir desculpa pra vocês, mano. Desculpa por não estar gravando o vídeo, cara, mas é que o Free Fire ultimamente, mano, tá... Poxa vida, né? Mas vamos lá, galera. Bom entrar aqui no Free Fire. Olha só, mano, chegou o desenho cubo, né? Chegou dia 3, que foi ontem, né? E vai até o dia 9 pra você desenhar o cubo aí a partir de 25 diamantes. Se você já conseguiu ganhar o cubo, mano, nesse desenho, comenta aí embaixo, velho, porque até agora eu não vi ninguém que conseguiu ganhar um cubo desenhando isso aí, hein? Então comenta aí. Eu acho que esse evento tá meio feidado. Vamos lá dizer aqui, o Royale Especial, mano. Esse aqui, esse evento chegou ontem, meia-noite. Quer dizer, hoje, meia-noite, né? Chegou esse evento e, cara, eu consegui pegar ele muito fácil. Eu gastei 350, eu fiz um giro de 10. Eu ganhei um cartão level 4, um cartão level 8, o pacote principal, entendeu? E ainda duas skins dessas novas, dessas novas, entre aspas, dessas famas que tem aí, tá? Eu consegui isso no primeiro desenho que eu fiz de 350 diamantes. Mano, tava bugadão. Tanto que eu ainda ganhei giros, ganhei giros gratuitos, aqueles que aparecem no canto ali. Já deu como se eu já tivesse girado 42 vezes e eu não tinha girado. Eu acho que ele bugou com a quantidade de giros que tinha no Ouro Royale. Comenta aqui embaixo se o seu também deu isso, mano. Porque eu não sei de onde veio aqueles giros que eu tinha. Então, a galera, nesse ponto... Eu tô falando, mano, o Free Fire, ultimamente, tá muito bugado. Tanto pra coisas boas, como também pra coisas boas. Vamos lá. 4 vai do dia 4, que é hoje, até o dia 10 de maio, esse evento, tá? Então, eu acho assim que você obter aqui, ó, essas caixas, essas caixas das armas aqui, tá? Além do pacote Narciso, que, sinceramente, cara, por mim, tava muito... Eu tava aguardando muito esse pacote chegar, só que eu achei que ele viria na troca de estilhaços ou até mesmo como prêmio de Ouro Royale, não em um Royale especial, né? Mas a Garena Brasil, você já viu, né, mano? Vamos lá. Vamos fechar aqui, ó. Nova atualização está chegando. Então, faça o pré-registro de hoje até o dia 7. Ou seja, de hoje até dia 7, acho que se não me engano, acho que é segunda-feira. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, até terça-feira, mano, você tem pra fazer o pré-registro. Como que você faz? Basta só clicar no banner aí, mano. Você vai vir pra cá, ó, e reserva aqui. Beleza? Vamos ver aqui, ó. CS no fim de semana. Isso aqui, cara, esse era um evento que era pra ser diário. Eu não sei o que aconteceu com a Garena. Ela simplesmente colocou em um dia e depois não repetiu mais, mano. Se eu não me engano, eu acho que ela colocou na terça ou foi na segunda. E de lá pra que ela não colocou mais pra você estar jogando as partidas e estar coletando esses tokens, tá? Muita gente até no meu penúltimo vídeo tava perguntando. Ah, meu tá bugado. Não tá aparecendo, não tá aparecendo. Aí a galera, pô, é primeiro de abril e tal, entendeu? Porque foi justamente no dia 1º de abril que ela colocou isso aqui e depois ela não colocou de novo, cara. Então ficou sinistro isso, mano. Agora voltou novamente, né, a troca do token. Então você vai entrar aqui, ó, vai jogar as partidas, tá? E você vai estar juntando aqui os tokens pra você trocar tanto pela cabecinha aqui, ó. É o token... Como que é o nome desse token aqui? É o token excelência, né? Deixa eu achar aqui onde é que tá ele aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Token. Então aqui, ó. Aí você vai estar trocando um pouco pela cabeça do cachorro, que eu achei muito da hora essa cabecinha aqui, ó. Eu até peguei ela logo de primeira lá, porque eu peguei, juntei logo meus tokens, deu os 30. Aí eu já fui lá e já troquei logo, porque era o que eu queria, né? Fiz as 30 partidas. E aí também tem cartão de sala. Muita gente preferiu pegar o cartão level 8 e depois não conseguiu juntar mais, porque não apareceu. Mas aí tá aí. A boa notícia agora é que chegou de novo ali pra você trocar, né? Caixa quebra-cabeça. Nessa caixa quebra-cabeça, cara, isso aqui deixou muita gente com raiva, tá? Inclusive eu tenho amigos que ficaram muito chateados com a Garena por causa dessa caixa quebra-cabeça. E antes da caixa quebra-cabeça veio aquele royale especial pra você pegar essa skin masculina. Que ela tinha vindo em outro evento onde a pessoa gastava muito diamante pra pegar ela, que era um giro da sorte. Onde você ia girando, ia eliminando e o giro vai aumentando, né, mano? E aí muita gente gastou muito diamante pra pegar. E eu, por exemplo, consegui pegar ela com menos de 500 diamantes. Então, cara, foi um vacilão da Garena de colocar, principalmente por ser uma skin comemorativa, que era referente à parceria da Garena com a Ragnarok, que elas fizeram essas duas skins aí. Colocaram e agora estão dando. Eu não sei se é porque poucas pessoas estão comprando, estão tentando pegar ela e ela precisa mostrar dados, números, né, pra Ragnarok aí, pros criadores do Ragnarok, sei lá, pra dizer que tá, que a parceria é boa e tal. E não tá sendo muito boa não, mano. Pão, sério? Ih, rapaz. Beleza. Vamos lá isso aqui. Vamos fechar aqui. E o que eu quero mostrar pra vocês, cara, não apareceu aqui, mas vou entrar aqui no eventos, que é aqui, ó, o evento de pré-registro, né? E também aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Complete partidas. É o login no modo CS, que hoje você vai tá pegando isso aqui. O meu já peguei, cara, e nem gravei a hora que eu peguei. Que é o estilhaço do despertar. Eu falei em outros vídeos sobre a Kelly, no meu vídeo da Kelly, que vai tá olhando aí no card. Eu falei que pra você poder upar ela, você precisaria desse estilhaço. Nessa atualização, nessa temporada agora, vai vir em duas formas esse estilhaço, tá? Ele veio aqui, através dos logins acumulativos pra você fazer login, veio um. E tem o outro aqui no passe de elite. Quando você entra aqui no passe de elite, lá no final, quando você completar ou conseguir 225 emblemas, você vai tá pegando mais um, tá? Então, pra upar aquela eventania, você precisa disso aí. Se você for lá nos seus personagens, agora, se você ainda não tiver... Pronto, aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu já tinha quantidade de estilhaço suficiente pra ela, mas não tinha, tava faltando o quê? Uma pedra da evolução pra poder upar ela, porque precisaria de duas. A primeira pedra da evolução, que foi do passe passado, a gente usou ela pra upar ela pro level 2, certo? Então, a minha tá no level 2. E agora, pra upar pro level 3, você consegue ali naquele login. Então, caso você for fazer isso aqui depois, que depois, digamos, hoje é dia 4 de abril, então, vocês estão vendo esse vídeo em outra data, então, o que acontece? Você precisa ter duas pedras da evolução pra poder fazer isso, tá? Pra você poder upar ela pro próximo level. Então, eu vou upar a minha aqui, eu já consegui uma pedra ali naquele evento de login, né? Se você ainda não viu, volta um pouquinho o vídeo aí, que você vai ver lá. Tá, vamos lá. Então, eu vou atualizar aqui. E agora, ela foi pro level 3, tá? Deixa eu só fechar isso aqui. Pronto, agora você viu aqui que ela aumentou. Tá em level 3. Deixa eu colocar aqui, vamos ver aqui, ó. Então, é ativado por 7 correndo, 7 segundos correndo, né? Aí, essa habilidade dela é assim, você sai correndo, 7 segundos correndo, aparece na parte de baixo, bem aqui assim do lado, aparece ali, ó. Escrito, é a habilidade ventania ativada, uma coisa assim. O que acontece quando isso tá ativado, mano? O primeiro, um tiro que você dá, vai tirar 120% de dano durante 5 segundos, tá? Durante 5 segundos. Então, você tem 5 segundos quando você parou ali, você dá um tiro e tirar 120% de dano do seu oponente, tá? Então, isso aqui é ela ativada depois de 7 segundos. Aí, agora, como eu fui pro level 3, agora não é mais um tiro, tá? Agora são dois tiros que vão tirar 120% de dano. Porra! Tudo isso! Então, se o cara tiver um colete 1 ali, provavelmente vai rodar. Pra upar ela agora para o level 4, eu vou precisar de mais estilhaço dela, 1500 estilhaço, tá? E duas pedras da evolução, né? Duas pedras de evolução aqui que eu vou precisar, tá? Como que eu vou pegar essas pedras? De novo. Então, eu vou ter que voltar aqui, vou ter que completar agora aqui as missões aqui do Paz. Juntar 225 emblemas, que aí eu vou conseguir pegar uma aqui, tá? A próxima pedra, a gente ainda não sabe onde que a Garena vai colocá-la. Então, é assim que você vai tá upando aí a sua Kelly. Assim que você vai tá upando a sua Kelly para o level 3, que nem eu cheguei agora, beleza? Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa eu não tá trazendo muitos vídeos, mano. É porque eu tô muito pra baixo com o Free Fire. O Free Fire tá muito bugado, lag muito alto, desconectando. E também tá vindo um monte de outros jogos aí. Inclusive, cara, eu tô na espera do código do Area F2. Se você não sabe o que é o Area F2, vai na Google Play, digita aí Area F2, que provavelmente vai ter lá pra baixar. Ou talvez ainda não, porque ele ainda tá em fase beta no Brasil. E eu tô tentando ver aí se eu consigo pegar, que é um jogo muito da hora, mano, beleza? Então, Free Fire, meu filho, se você não mudar aí, não tirar esses hackers, não tirar esses bugs aí nojentos que tem no jogo, mano. Sinto muito, hein? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí e ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E é isso. Fiquem todos com Deus. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho